Pô, mas aquela fazenda é muito louco, bicho. Imagina. Eu era fazendeiro, meu irmão, e antes de entrar na fazenda, eu fui no meu médico, o doutor Tartarela. O doutor Tartarela, eu falei, o doutor, o que é que eu vou ser confinado, o que é que eu faço? Ele falou assim, ó, me dá um calmante, me dá um calmante pra você tomar lá. Ah, você pediu um calmante. Ele falou assim, ó, você não precisa de calmante nenhum. É o seguinte, Sérgio, você vai chegar lá, se você ficar nervoso, estressado, você se masturba. Júlio, isso aí não é piada não, é o remédio que ele me deu. Você se masturba, porque você é um cara tranquilo, não precisa de remédio nem nada. Eu falei, pô, mas doutor, não tem um calmante aí, um rivotril, que todo mundo vai, deve tomar o negócio. Sim, sim, sim. Não, 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 você se masturba e tal. Tá tudo certo. Pô, carioca, e bora, não, é o seguinte, eu fiquei, logo quando eu entrei, eu virei fazendeiro. Pô, fazendeiro e tal, meu irmão, que eu boquinha. Já mandando na porra toda. Quatro dias depois, meu irmão, me deu um estresse lá, meu irmão. Eu falei, caramba, eu tô ficando estressado com essa porra. Vou ter que descabelar o palhaço. Vou ter que tomar meu remédio. E lá o banheiro, né, que nem o Big Brother. O Big Brother é tudo filmado, mas lá o banheiro não é filmado da fazenda. Você só tem que tirar o microfone e fazer toda a necessidade de fazer a parada. Aí eu falei, porra, meu irmão. É lá mesmo. Aí eu falei, vou tomar meu remédio. Eu falei, vou pensar em quem? E aí, porra, quem que tava lá? A Piu Piu do Pânico, que era a mais gostosa. Falei, porra, vou pensar na Piu Piu. Piu Piu, gente finíssima. Era Nani People, Jay Zarruda, Mulher Belancia. E, porra, não sei mais quem. Carrasco e tal, a turma toda lá. Falei, vou pensar na Piu Piu, né? Aí eu, pá, Piu Piu, ao ao. Piu Piu, ao ao. Piu Piu, ao ao. E o que eu boquinha bate na porta, Nani People. Fazendeiro! A vaca não deu leite. Eu abri a porra. Falei, nem a vaca, nem eu. Você está proibida de bater na porta do fazendeiro, porra! Ninguém dá leite nessa casa, porra! Tô no meu momento aqui, porra! Nem a vaca, nem eu. Ninguém dá leite. Não atrapalha, cara. Nem na hora do Piu Piu ao ao, meu irmão. Eu tô me ordenhando aqui, porra. Não me atrapalha, filha da mãe. Mas eu tinha curiosidade de entrar no Realti pra saber se aquilo era verdade mesmo, sabe porra? É mesmo, senhor. Porque eu como sou um cara que gosta de televisão, eu falei, será que aquele negócio é verdade? E é verdade mesmo, bicho. Tu chega lá, não tem nada combinado. Ninguém te joga lá. Se tu quiser, porra, fica lá, meu irmão. Não faz nada do cacete. Eu amo, eu amo a fazendeiro. Porra, umas câmeras tudo de atrás dos espelhos. E aí, meu irmão, eu fazia umas palhaçadas e os cameramen, tudo atrás do espelho, rindo pra caralho. Os caras não aguentavam lá, meu irmão. Eu falei, porra, eu falava, tem câmera aqui atrás do espelho. Tem um cara aí. É lógico, né?